O Espírito do Mal é família, hereditário ou vingança? É vingança Qual a doença que você tá pondo no corpo dela? Com câncer na cabeça O que ela tá sentindo de dor agora que você tá colocando nela? Ai, ela vomita sangue de nada Olha só, ela tá com câncer na cabeça e vomita sangue Nós vamos agora fazer o ritual de libertação e de quebra de magia e de doença Por favor, pastor Felipe, faz o descarrego aqui nela Jesus Cristo tocou na tua vida e liberou o poder Aquele espírito do mal foi expulso Você tava sentindo o que no teu corpo antes da oração? Muita dor de cabeça e vomitando sangue O que você tá sentindo agora, depois que o pastor fez o descarrego? Eu tô sentindo um leve, sem dor de cabeça Balança Você sentiu o corpo pesado aonde além da cabeça? Nas costas, parece que tinha alguma coisa me puxando o tempo todo Não parece Tinha Tinha ou não tinha, gente? Não parece Tinha A senhora chegou aí aos médicos? Fui, vários médicos Tenho uma bateria de exame em casa O que que eles disseram? Eles falavam que eu tinha angina no coração e um suposto câncer na cabeça Olhe pra mim Tinha Saiu a dor? Saiu Teu corpo tá leve? Tá leve Jesus liberou poder na tua vida Deus marcou antes e depois Você sai daqui uma outra mulher Curada Se a dor saiu Se a dor saiu e teu corpo tá leve A magia foi quebrada Vai com Deus que a tua fé te salvou Tchau Tchau Tchau